e olha aí rapaziada quem fala é o becker hall e o destaque da semana você se lembra daquela turma e sola bom eu vou ler a matéria aqui ó o professor bota no olho de pede aí que o pessoal de casa vai me ajudar a matéria o seguinte ó é vaquinha para toda a grande família quase dobra meta em apenas três dias né vamos lá pois eu comento esse assunto aí ó uma vaquinha virtual aberta para os fãs de marcos oliveira ultrapassou 54 mil e quase dobrou a meta inicial o ator passa por dificuldades financeiras e tem problemas de saúde a arrecadação começou na última quinta-feira dia 27 por meio do do site razões para acreditar o objetivo era ajudar com despesas correntes além de diabético o intérprete de o beixola de família foi dia diagnosticado com uma fístula é isso fístula que provoca infecção constante em 2020 ele foi internado devido a um princípio de enfate parado por causa da pandemia do coronavírus ele cuida de três cachorros e não tem trabalho ou outras fontes de renda segundo oliviera um amigo que está na europa o ajuda comprando comida bom eu vou dar meu comentário a beleza é bom ajudar o próximo né não tô falando em que ninguém deva ajudar o ator nós tem que ajudar sim agora o que me deixa indignado e chateado gente é o seguinte tem um garoto de 17 anos na internet até já ajudei esse garoto ele tem uma doença e deixa a pele toda cheia de ferida o pedrinho meu já faz tempo tempo que a mãe tá na luta para conseguir doação e o pessoal doador é uma demora agora como se trata de artista é três dias para conseguir dinheiro dos dias porque porque artista quer dizer com artista né tem mais valor do que 11 uma pessoa anônima é isso que eu achei errado não tô dizendo que não tem que ajudar o ator o ator tem que ajudar assim o que eu achei errado que as pessoas infelizmente as pessoas né é se interessam mais pelos artistas e se esquece do ser humano não tem que pensar no artista tem que pensar no ser humano é isso que me deixa indignado igual cantor vocês acham muita gente não conhece o sandro becker por exemplo teve um infarto teve um infarto meu em três dias o cara conseguiu dinheiro para fazer uma cirurgia de 30 mil reais quer dizer quando é artista rapidinho o povo ajuda agora quando uma pessoa que ninguém conhece ninguém quase ninguém ajuda e quando ajuda demora é isso que me deixa indignado o senhor não tem que parar com essa mania de ficar ido idolatrando artista o artista não tá nem para você para mim artista é todo um bando de 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 pau no 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 rego né para falar outro nome tá esse bando de artista para mim só tudo bando de narizinho empinados eu não gosto de artista eu não sou fã de artista eu posso gostar às vezes uma música que eles cantam gosto de gostar da atuação mas artista e cantor são tudo narizinho empinado vocês acham que eles gostam de vocês gostam nada estou interessado sabe o que é que vocês assistam cada vez mais as suas novelas compre os seus CDs porque na frente das câmeras eles são todos humildes na frente das câmeras são humildes mas por trás são tudo um bando de metidos bom tá aqui falei e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais